Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que não está inscrito no Porta de Hangar, se inscreve, badala o sino do canal e divide as nossas informações com os seus amigos. O canal Porta de Hangar é feito para o aviador, para o entusiasta, para o comissário, para o mecânico, para quem era o modelista. Enfim, é feito para quem gosta de voar. Eu quero falar um pouquinho do meu livro Airplanes, fotos de Ricardo Beccari. São 120 páginas com imagens de aviação. Tem o Ashkosh, tem avião acrobático, tem helicóptero, tem esquadrilha da fumaça, tem caça. Enfim, é um livro completo, com muita imagem e o ano que vem, quem sabe a gente já vai fazer o segundo, o número 2, para você curtir aí. Para você comprar o livro, basta você entrar no Pix abaixo e por esse e-mail mesmo, você manda as informações, o pagamento e o seu endereço para a gente enviar para qualquer parte do Brasil. Agora eu vou começar a contar um pouco de história da aviação. As histórias que eu for lembrando, eu vou passar para vocês, porque é interessante. A aviação um pouco mais raiz, um pouco mais antiga. 40 anos atrás eu estou falando. Eu o brevetei em 1982, lá no Aeroclube de Piracicaba. Aprendi a voar paulistinha. O meu instrutor era o Murilo Oliveira Saco. Uma figura, gente boa demais, ele tinha o apelido de fio. Ele era muito calmo, falava pausadamente. E ele me ensinou, de fato, a voar, a fazer reversão, parafuso. Enfim, ele foi, chandelle, foi um cara muito legal. Fazer coordenação de primeiro, segundo, terceiro tipo, perda, com motor, sem motor. Ele realmente foi um bom instrutor e eu sinto muita saudade dele, já que ele já se foi. Mas vamos contar uma história engraçada. Tinha o panorâmico, o famoso panorâmico. E me chamaram para fazer um panorâmico para levar uma moça. E no paulistinha, no PP GXE, o avião que eu solei e que eu fiz o meu cheque inicial de PP. Com o meu pai. Não teve moleza, viu? Aí a mocinha subiu no avião, perguntando se o avião não era perigoso. Ela estava com medo, mas o avião não é perigoso. Ela foi falando, o avião é perigoso, o avião é perigoso, o avião é perigoso. E eu dizendo para ela que não, que não, que não. E, enfim. Quem conhece Piracicaba, lá a cabeceira 35 e 17. A 17 é a cabeceira do Aeroclube. E eu decolei naquele dia da 35. Tirei o paulistinha do chão. E essa moça falando, se era perigoso, se era perigoso. E o motor fez. Eu falei para ela, estamos em emergência. Já destravei a porta, já joguei o óculos para o painel. Pedi para ela baixar. Falei, eu vou pousar em frente. E a mulher começou a ficar em pânico, obviamente, né? E a hora que eu baixei o nariz para pousar em frente. E lá não tem muito onde pousar em frente da 35 a 17. O avião voltou a voar. Ah, que beleza. Aí comecei a levar o nariz para cima de novo. Aí ele começou a... E aí eu fui assim nessa balada de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Passei pela agronomia, tirando os macacos da árvore. Fiz a perna do vento da 35. Alinhei a pista. Quando cheguei perto do chão, arredondei, o motor parou. Fui na banguela até o hangar. E essa mulher desesperada, ela nem saia direito do avião. Mas enfim, eu quero dizer com toda essa lição aí, de falar, pensar positivamente, que o pensamento positivo fez milagre naquele dia. Ela tanto estava com medo do avião, que o motor resolveu ficar ruim. Quase parou. Parou só no arredondamento. Mas deu tudo certo no final. Essa é uma história legal que eu tinha para contar para vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho